Nós vamos chamar agora a professora Luciana Nascimento, atual coordenadora da licenciatura em Geografia. A Luciana, ela é doutora em Educação, Ensino de Ciências e Matemática pela USP. Boa noite, Luciana. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos que nos acompanham aqui. Bom, eu vou compartilhar a minha tela para apresentar para vocês um pouquinho do nosso curso de licenciatura em Geografia. Tentei trazer algumas imagens que representam um pouquinho do que a gente desenvolve aqui no campus, seja no curso, seja em parceria com outros cursos que a gente tem em Poços de Caldas. Bom, o nosso curso ele tem a duração de quatro anos e acontece no período noturno. A gente tem, excepcionalmente, algumas atividades aos finais de semana que elas são basicamente dedicadas aos trabalhos de campo que precisam acontecer no período da manhã, visitas a outras cidades que dependem às vezes do próprio final de semana, para que a gente tenha conhecimento. O curso, ele é composto de uma carga horária total de 3.200 horas, sendo que a maior parte dessas horas está voltada para as nossas disciplinas, que são organizadas em quatro eixos, por assim dizer. Nós temos os fundamentos na área de ciências humanas e sociais aplicadas, como economia, sociologia, história e filosofia. Temos as disciplinas específicas da geografia física e da geografia humana, as disciplinas de ensino e educação e as disciplinas híbridas, que são aquelas que já aplicam os conhecimentos da geografia no planejamento de aula, na construção de materiais didáticos ou outras situações de ensino. Nós temos, então, portanto, atividades teóricas e práticas que acontecem no próprio campus, nos nossos laboratórios, em campo, em algumas atividades que eu vou trazer de exemplo para vocês aqui hoje, e nas escolas da rede pública aqui de Poços de Caldas. As outras horas do nosso curso são dedicadas ao estágio supervisionado em escolas e as atividades de interesse dos estudantes, que complementam a carga horária total, com participação em eventos, projetos de pesquisa, ensino e extensão. O egresso do curso de licenciatura em geografia vai trabalhar na área de ensino, podendo atuar com aulas e gestão no ensino fundamental e médio, com formação de professores, assessoria pedagógica e outras áreas dentro do contexto escolar, como também a elaboração de recursos didáticos. Além disso, o nosso egresso pode trabalhar com planejamento e pesquisa na área de geografia física, geografia humana, trabalhando aí com mapeamento e gerenciamento de informações no campo. Bom, trazendo aqui algumas das imagens que eu comentei anteriormente, nós temos a oportunidade aqui de, com apoio da instituição, oferecer para os nossos alunos atividades de trabalho de campo, para que eles possam vivenciar na prática aquilo que é discutido em sala de aula. Trouxe um exemplo de um trabalho que é interdisciplinar, que acontece em Ouro Preto e Mariana, aqui no estado de Minas, que permite aos alunos trabalharem tanto numa perspectiva histórica sobre, por exemplo, o estudo do ciclo do ouro, quanto numa perspectiva geográfica, as atividades de mineração, seus impactos ambientais, sua relevância econômica. Outro exemplo é o trabalho de campo em geologia, que a Jane até mencionou, é uma atividade que costuma abranger mais de um curso, né, que é a visita ao Parque Geológico do Varvito, em Itu, em São Paulo. Nós também realizamos trabalhos no próprio município, porque estamos em uma região geograficamente favorecida. Então, temos, por exemplo, a possibilidade de trabalhar com a geomorfologia, um exemplo de atividade de drenagem em ambientes urbanos, e para além da geografia física, né, dos estudos aqui sobre a Serra de São Domingos, a gente também tem oportunidade de desenvolver atividades sobre ocupação urbana do município, outros aspectos mais ligados à área da geografia humana. Pela nossa proximidade, nós também realizamos algumas atividades em conjunto com a Unifal. Então, trouxe dois exemplos, uma atividade prática que a gente teve na área de cartografia, com com os servidores da Unifal, e outra que foi um curso de fotografias aéreas, utilizando PIPA, também, em parceria com aquela instituição. No campus, a gente tem a oferta de alguns espaços de ensino, que são os nossos laboratórios. Nós temos o laboratório de solos, que é utilizado no curso de geografia, o laboratório de didática, que está na imagem aqui de baixo, que nós temos materiais para produção de recursos didáticos, e também uma, um acervo em elaboração do que os alunos dos cursos vêm desenvolvendo aí nos últimos anos. Temos o espaço maker, que é um espaço interdisciplinar, que atende diferentes projetos, e que como exemplo de uma das ações que foram desenvolvidas, envolvendo alunos da geografia, da biologia, da gestão ambiental, dos cursos aí dessa área, nós temos a impressão de uma maquete em 3D, que representa parte aqui da nossa região. O curso, além do estágio obrigatório nas escolas, permite que os alunos se envolvam em estágios extracurriculares e atividades de extensão, que são aquelas voltadas para atendimento da comunidade externa. Então, nós já tivemos alunos, por exemplo, estagiando aqui em Poços no Museu Histórico Geográfico, como monitores de geologia e mineralogia, alunos trabalhando com educação ambiental no DMAI, e também um outro exemplo que eu trouxe de uma atividade que foi desenvolvida no Júlio Fest, em parceria com a professora de Libras, um teatro dos sentidos. Nós temos também, como uma possibilidade para todos os alunos do Instituto Federal, os programas de mobilidade estudantil, que são os intercâmbios que alguns dos outros coordenadores já mencionaram, né? Uma das instituições parceiras que a gente tem é o Instituto Politécnico de Bragança, em Portugal, que já recebeu uma das nossas alunas, que pôde desenvolver atividades teóricas e práticas em Portugal, em parceria aí com essa instituição. Nós temos grupos de estudo, pesquisa, que permitem aos nossos alunos terem os primeiros contatos com o desenvolvimento de pesquisa, sejam teóricas, sejam aplicadas, muitos deles com recebimento de bolsa, né? Que facilitam a permanência no curso. Trouxe um exemplo de um trabalho desenvolvido pela professora Melina, que atua no curso e é também coordenadora da gestão ambiental, logo mais vai conversar com vocês, que fez um trabalho super importante sobre o mapeamento da violência contra as mulheres aqui no município. Nós temos também, como a Jane falou, a especificidade da licenciatura com os cursos de iniciação à docência, que oferecem, desde os primeiros semestres de curso, bolsas para os alunos terem aí suas primeiras experiências em sala de aula, desenvolvendo projetos, materiais didáticos, acompanhando a aula e tendo, de fato, uma imersão na rede municipal de ensino. A participação e publicação em eventos, então nós temos apoio para que os nossos alunos participem de eventos, possam apresentar as pesquisas e trabalhos que desenvolvem aqui no campus e possam também viver um intercâmbio em outras instituições, né? Troca de de experiências e de conhecimentos com colegas de outras universidades e institutos. Por fim, trouxe aqui alguns dos nossos egressos também, que estão tanto atuando como docentes, né? Tem a Daniela, Juliano, João Paulo, Israel, que atuam na rede pública e privada, dando aulas de geografia. Temos alguns alunos inseridos em programas de mestrado na área de geografia, como o Matheus e o Eduardo, que estão na Unifal, e temos alunos também fazendo mestrado na área de educação, que como a Jane destacou, a Lucy, no curso de biologia, né? Que continua no instituto fazendo uma especialização na área de ensino de ciências. A gente tem também um mestrado profissional na área de educação profissional e tecnológica, né? Que são ações aí de verticalização do ensino, que permitem que vocês ingressem e sigam uma carreira acadêmica junto com a gente aí por um longo tempo. Deixo também o nosso link do Facebook, para que vocês possam acompanhar as notícias do curso, as oportunidades ofertadas pelo CAM. E encerro a minha apresentação por aqui, agradecendo a atenção de vocês e reforçando o convite já feito pelos demais colegas, de que assim que possível vocês possam conhecer a nossa instituição, conhecer os nossos cursos e aproveitar todas as oportunidades que o IEF Sur de Minas oferece para postos e região. Muito obrigada. É isso aí, Luciana, muito obrigado, viu, pela sua apresentação.